Feriado sem água na torneira em mais de 50 bairros de Cachoeirinha e Gravataí, na região metropolitana da capital. Segundo a Corsã, a causa foi o rompimento de uma adutora. O abastecimento se normalizou ao longo do dia. Mesmo assim, os moradores reclamam que o problema se repete com frequência. Quando viu o caminhão pipa passando pela rua, Elton não pensou duas vezes. Pegou alguns baldes para garantir um alívio na falta de água. Aqui em casa tem uma senhora com 85 anos, que é a minha sogra, que tem Alzheimer. Meu sogro com 86 anos está fazendo tratamento de câncer, está com câncer na boca, tem higiene plena. Eu sou cadeirante, tem a minha esposa e não tem água para fazer as coisas. A gente está se virando com os vizinhos que tem posto artesiano. A casa de Elton fica no bairro Morada do Vale 1, em Gravataí, que estava há dois dias sem água. Na cozinha, a louça suja acumulou. Mesmo problema enfrentado por Isabel, que mora perto dali, no bairro Parque Ipiranga. A gente está assim cuidando o tempo todo, porque até para não faltar para a gente tomar e fazer uma comida, fazer um café, como ele mesmo disse. E agora roupa, essas coisas eu até nem falo, entendeu? Mas principalmente na função do dia todo, é banheiro. A falta de água prejudica também os negócios. A família tem uma empresa de tubulação de ar-condicionado que funciona no mesmo terreno da casa. Edgar reclama que é difícil manter as atividades e dar condições de trabalho para os cinco funcionários da empresa. Ainda mais porque o problema é recorrente. Esse mês aconteceu. De faltar água, mês passado também. E agora aconteceu, eles falaram de estragar a bomba, não sei o que. Eles arrumam lá, depois estragam de novo, não tem água. Eles colocam a previsão, é para voltar às 11 horas, não volta às 11 horas. Coloca para voltar às 7 horas da manhã, não volta às 7 horas da manhã. E assim a pessoa fica enrolando, sendo enrolada. E eu acho que o mais engraçado é que isso só acontece no verão. O desabastecimento em Cachoeirinha e parte de Gravataí ocorreu devido a dois rompimentos de uma adutora que leva água para essas regiões em menos de duas semanas. Segundo a Corsã, são problemas pontuais como esse que tem prejudicado o fornecimento no último mês. Iniciando por um problema na qualidade da água que ocorreu em função de uma devolução de água suja e barrenta para o rio por parte das lavouras ali da região. Seguido depois por obras que a Corsã está fazendo para melhorar o abastecimento daquela região. Tivemos que fazer uma parada programada. E recentemente essa adutora rompeu em dois momentos, fruto de problemas pontuais da mesma localidade. De acordo com a Corsã, novos motores e bombas foram adquiridos para a estação de bombeamento de água tratada de Cachoeirinha com o objetivo de ampliar em 180 litros por segundo a capacidade de abastecimento na região. A Corsã, novos motores e bombas foram adquiridos para a Corsã.